Presidente, só ressaltar o agradecimento ao governador Tercísio de Freitas, que na segunda passada ele fez o decreto que beneficiou o setor calçadista de Franca, reduzindo o ICMS do calçado que chegava a quase 18% e beneficiando a nossa cidade, a nossa região, numa redução que vai a 3,5%. Então saiu de quase 18% para 3,5%. Isso é parte do que o governador Tercísio vem fazendo, usando todas as alavancas para tentar essa reindustrialização e deixar o Estado de São Paulo e no caso desse benefício fiscal da redução do ICMS Franca e região mais forte e competitiva com todos os outros estados da federação. Obrigado, presidente.